Maia, quando você tem? 30 Eu igual você, nós nos casamos com uma mulher mais jovem Nós vamos cuidar da casa Claro Eu morro, ela fica todos os meus bens e desfruta tudo que eu trabalhei Porque não era isso que ele ia falar Também Isso a gente fala atrás das câmeras É, isso, isso Minha sogra, cara, é só 5 anos mais velha que eu Quanto tempo tem sua mãe, Maia? 56 Três anos Três anos? Tá estragada sua mãe, hein? Minha sogra é demais O problema é que ela dorme lá em casa, né? Chega e fica a mesa E aí, pô, perde a intimidade do casal, né? À noite você quer transar, tem que transar baixinho pra não acordar a minha mulher, cara Bora, moleque! Você aí, jovem gafanhoto que começou a treinar recentemente e está procurando suplementos da melhor qualidade e do melhor preço possível Você precisa conhecer a Growth Se liga só nesse kitzão que você consegue comprar por menos de 200 reais no site da Growth Creatina, whey protein, coqueteleira e uma regata básica pra você treinar no estilo E vale lembrar que a Growth vende tudo isso direto da fábrica O que faz com que ela tenha o melhor custo-benefício do mercado e uma excelente qualidade E o melhor de tudo é que, utilizando o cupom MIM, você ganha um desconto exclusivo em qualquer produto do site E ainda fortalece o ADN no botão do canal E o link vai tá aqui na descrição Corre lá, galera! Vai lá Aqui eu tenho que raspar, véi Vamos tirar esse seu aspecto de mendigo Que isso, cara? Te contei que meu vô era barbeiro? O vô dele perdeu tudo, véi Cada vô é barbeiro Isso é verdade Tô me sentindo o pica pó e você o Leôncio Vai, vai, vira aí Oh, yes, baby! Que isso, cara? Yes, baby! Mano, tu é gay? I'm finishing! Esse é o tipo de cabelo shade, né? Shade de falha Tudo que o Júlio faz com as mãos, ele faz bem feito Ele tem uma habilidade manual muito grande Dá ele Isso é Renato, é só decepção Tá dando até nó aqui embaixo, se liga Tá cheio de piô, né? Que nojo Tô me sentindo com ele todo um poodle, véi Fica quieto, caralho Porra, bicho Que moral, velho Eu te deixei menos feio, véi Olha aí como é que ficou Ficou top, não ficou? Você quer vir aqui pra gente fazer barba, cabelo e bigode em você? Isso Lá ele É muito viável Mano, você tem um pelo duro, né, cara? Caraca, parece peraí de pé inteiro Não parece peraí de barba, parece peraí inteiro, velho Mostra pra ele que você é o cara da calistenia Vamos ali Ai, que piruleta Porra Sou forte, velho Parece Agora você tenta abrir essa perna aqui Foi? Foi, senta a calistenia Valeu, cara Vamos Sabe o problema da calistenia e a perna, né? Gente, não tem muito exercício pra perna Só o cabido da rainha Barra você faz, né, meu? Normal Gostei Você põe a perna assim Ficar em isometria nele E às vezes puxar Caramba Vai levantar mais Perna com o pé pra frente Oh Rolou, peraí esteve Caramba Olha, Júlio Se eu fizer isso, meu ombro quebra igual uma coxa de frango E aí, Pacho, vai lá Eu vou outro na alzanca, cara As pessoas acham que o Igor Guimarães é um personagem Ele é um aluno da escolinha do professor Raimundo Tempo Integral A melhor definição Piruleta Ah, o nome dele é Nescau, ó Você prefere todinho o Nescau? Nescau é o negócio que tem um canudinho, né? O negócio que tem o canudinho Tem um canudinho Eu achei o canudão Eu ouvi um moleque falando isso O treino do Ramon Ele assiste o treino do Ramon E ele quer fazer o treino do Ramon Vocês são de sacanagem Minha academia também tem Um moleque extremamente magro A coxa dele é da grossura dessa garrafa aqui Ele botou um stepzinho na frente do crossover Pegou uma polia lá em cima Ele assim, ó Eu já tenho essa porra de imitar os outros Na hora já vinha um jorlão na minha cabeça Caralho, filha da puta Nem costa tem Tá fazendo puxadinha com o técnico Porra, quer me matar, malu? O cara não tem consciência corporal, cara Eu quero lapidar Eu falo, quer lapidar o quê? Filha da puta Vai lapidar o osso Vai pro esmeril, caralho O cara pega um treino do bodybuilder De lapidação De shape No nada Tem que tomar muito cuidado Com o que você vê na internet O garoto chega Vai ver o treino do Ramon E vai achar Que ele vai ficar igual ao Ramon Se ele fizer aquele treino Burro Burro Ó Vai ter acesso ao protocolo Sei lá De um cara que esteja competindo E vai copiar O que? Cheio Mano do céu, velho Tá cheio, né? Bonito Afemaria Caraca, velho Lembrou muito meu começo Pra sorte dos fisiculturistas Muzi é médico Dois Príceps Tá saindo da jaula o moto Agora já fica diferente, homem Caralho, velho Olha Puxa, tá uma bolsa ali Natural, Muzi? Olha só E aí? Hã? Ó E as pernas? Rapaz, já voltou meu nome, bicho Do clubistas É outro shape Pra sorte dos clássicos Esse cara é médico É outro físico Faz a pose do Arnold, vai Ó Vai meter a marra mesmo, Muzi? Agora segura aqui na cintura Nossa senhora, hein? É gostoso demais! É, cara Um dia eu vou ter essa caixa Como se não tivesse Baita treino de ombro Pô, descobri que eu tenho ombro Ah, jura? Uma dica que você acha valiosa? Mamei até os 5 anos de idade Leite materno Ah, não Sério? É caseína de graça Não tô brincando Eu mamei até os 5 anos de idade Não Por Deus Chegava a mamar de pé Estamos ferrados, Rafa Nunca vamos chegar no Giga Ih, peça Ah, não Mas sem isso Eu ficava de pé Meu irmão mais dobro no seio E eu no outro Caralho, cara Você tem 16, 17 anos E sonha em ser igual Giga Esquece Arruma uma teta Precisa mamar Só três caras fizeram Eu posso ser o quarto, né? Tenta mexer Não dá, não dá Não dá Não dá Não dá É momento tenso Os caras estão botando a fé, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Quero ver guardar agora, né? Quanto tem aqui, ó, Doc? Trezentos e trinta libras Cara, ele levantou o peso dele Falta só sete quilos Ele terminou o carrinho, olhou pra cima Do jeito que ele olhou pra cima E a minha mão desceu pra baixo Blau Eu lutei 12 anos de Jiu Jitsu Nunca briguei Três jogos de futebol Briguei nos três Porra, tem cara que eu não falo até hoje, Brasil Eu era mais destemperado Ele vem entrar num carrinho em mim O pé dele veio no meu joelho Naquele momento, em questão de segundos Eu falei, caralho Ele queria que eu fizesse uma lesão De ligamento colateral lateral Eu ia ter que operar Eu ia ter que ficar seis meses pra cicatrizar Eu ia demorar um tempão pra retreinar Minha perna ia afinar Eu pensei isso em tipo 0,2 segundos Você vai de 0 a 100 Numa velocidade Que ele terminou o carrinho Olhou pra cima Do jeito que ele olhou pra cima E a minha mão desceu pra baixo Blau Ah, e veio gente de tudo que é lado É que você é um imbecil Caralho Eu 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 quero arrebentar com o joelho Do meu coleguinha de propósito O imbecil sou eu Você tá louco Mas nunca mais acho que esse desgraçado entrou de Pelo menos ele não enxerga mais o olho Caraca Tenho medo de futebol, cara Falo que tem três lugares que o diabo mora Na roda da moto No salto-auto da mulher Na roda de futebol Cara, quando é pra dar merda É esses três lugares A pior fratura de joelho que eu já vi Foi num jogo de futebol O cara ele tomou uma entrada A tíbia dele, o osso da canela Abriu no meio Caralho Não Especial Uma Irmã Na Ah Próximo A Me incomoda